Olha só, hein? A Disney vai colocar em prática a questão do Disney Plus com anúncios, sendo que mais barato, e ela acredita que vai ser um sucesso absurdo. Vou comentar aqui, ó. Christine McCarty, que é CFO da Disney, falou no Moffat Nathanson Media and Communications Summit sobre os planos da companhia que espera ver a opção de publicidade conquistar a maioria dos assinantes. McCarty disse que, dada a altura, 70% dos inscritos do Hulu estão num plano apoiado por publicidade e que o dinheiro ganha através de publicidade mais do que compensava o preço reduzido. A Disney espera um número elevado de assinantes nesse plano com publicidade e pode esperar cerca de 4 minutos de publicidade por hora com anúncios entre 15 e 30 segundos. A Disney não aceitará publicidade de serviço ou estúdio da concorrência, bebidas alcoólicas e ou política, tá? Então, eu acho que é legal. Eu acho que é ótimo. Porque assim, a Disney já tem, estabeleceu o Disney Plus com preços. Que é um preço razoável e tal, que foi aceito pelo mercado. Se você coloca, sei lá, metade do preço ou sei lá, um terço do preço e bota anúncio, eu tenho certeza que muita gente vai assinar. Muita gente mesmo. Eu acho que é uma boa ideia. Desde que os anúncios não sejam tão, né? A galera tá acostumada com anúncio em TV. Anúncio em streaming é diferente. Mas como eles estão falando aqui, o Hulu já faz isso e tem sucesso. Então, vamos ver quanto é que vai sair esse preço e vamos ver se vai vir isso pro Brasil também, né? Sempre tem esse aspecto. Então, vamos lá.